Quando sua vida está prestes a cair no chão E você não aguenta mais sequer o seu coração As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração A nossa vida é como uma maré Muito preciosa mas é sempre perigosa E como o sol sempre nasce adiante Eu penso seguir em frente firme, forte e confiante As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração Como as ondas sempre vão em frente Com minha mente sigo consciente E desse jeito vai ser bem melhor Nós dois seguindo como, como um só As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração As coisas tanto vêm como vão As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração As coisas tanto vêm como vão Mas o que a gente sente fica no coração Mas o que a gente sente fica no coração